I would be complex, I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be ok A feminissima chega no Iguatemi e a gente vai falar de Rabushi Gente, a Rabushi que tem novidades toda semana E que é uma loja que tem que fazer parte do nosso roteiro de compras Porque aqui a gente encontra uma alfetaria perfeita Preços maravilhosos Novidades toda semana Roupas super usáveis, tanto para o trabalho quanto para sair E hoje eu vou mostrar as novidades da semana para vocês E eu começo com esse conjunto manga Olha que coisa mais linda, gente Eu estou fã dos palitós com as calças clochar Eu acho que eles vestem muito bem E a gente pode usar eles juntos ou separados Isso aqui está um escândalo, não é? Essa cor está maravilhosa Bom, vieram muitas novidades ainda nessa cor Nessa tonalidade, não é? Tem a blusinha básica Que é aquela que nós já mostramos Que tem um material assim super encorpadinho E que deixa a gente sempre bem Olha aqui, gente, que bacana E vai com várias cores, não é? Outra novidade que chegou aqui Foram essas peças aqui Com inspiração navy Essa blusinha aqui eu achei super usável Ela tem em outras cores também Ela é num chifão Então fica fresquinho, a gente fica super arrumada Olha aqui esse vestido Aquele básico necessário no marinho Que é sempre chique E as pessoas sempre acham assim, ó Um marinho muito sério Mas a gente pode fazer combinações assim Bem inusitadas com ele Eu adoro marinho com verde Acho que fica super, super chique Na linha daquela camiseta Temos também essa calça, ó Ela tem elástico atrás Com a listra lateral Olha aí que bacana, gente Vamos lá, né? Um conjunto super confortável Super arrumado Que vai do tênis ao sapato alto Olha essa calça vermelha Apaixonada por calça vermelha, né? Eu acho que a calça vermelha Ela dá muita atitude pra mulher E fica muito, mas muito sofisticada E combinado com preto, então Nem se fala Vamos aproveitar esta blusinha aqui Super básica Pra combinar com ela Olha que linda Todas as novidades dessa semana Além, é claro De todas aquelas peças maravilhosas Essa aqui É uma novidade super bacana Porque ela é tipo uma linhazinha Essa aqui é uma básica, tá? Caneladinha, preta Ela é uma malha E ela custa R$69,90 Então os preços aqui são super bons E esse tipo de blusinha A gente tem que ter sempre Porque ela serve de base Pra qualquer roupa E daí, ó Gente, tem esse modelinho aqui também Que parece um meu prêmio Ela tem um resinado Então o toque é super gostoso Ela é bem encorpada Ela fica bem no corpo E agora eu vou mostrar pra vocês Umas peças que chegaram Que é a linha inovatória Da Rabush E que ela é composta por blazers Por vestidos básicos Aquele tubinho que a gente tem que ter A calça básica E a saia lápis E a saia lápis Muito bom Super atrativos E qualidade cabuche Não é? Daí nem se fala Quero mostrar pra vocês Esse macaquinho Olhem que graça, gente Ele é transpassado, tá? Todo mundo ama um transpassado E essa blusa Ela tem uma leve transparência Num poá Tá? É uma graça pra noite Pras meninas Que gostam de usar Uma peça mais furta Falar o que dessa novidade aqui Esse vestido aqui É um cachecuero Lindo Midi Usável Usável Até que você chega Ele é de fluide Então é aquele tecido geladinho Fresquinho Que tu vai largar Um blazer Olhem esse aqui Olha isso aqui, ó Que legal Da linha inovatória Não é? De preferência Bota um blazer em cima Ele fica bárbaro E ainda nesse tecido Tem a blusinha Com a cava americana Que a gente pode Jogar, ó Vamos lá Com esta Com esta Com esta Ou seja Todas as peças aqui na Rabushi Elas conversam entre si Então a gente comprando Essa linha de básicos da Rabushi A gente consegue montar Muitos looks Eu estou gravando Direto aqui da Rabushi Do Shopping Iguatemi Primeiro piso Semana que nem estou de volta Eu estou gravando Eu estou gravando Eu estou gravando Eu estou gravando Obrigado.